Em 1966, Simon e Garth Foucault já faziam um discurso sobre a falta de comunicação entre as pessoas. Antes de tocar seu grande hit na TV, a dupla fez um discurso sobre inabilidade das pessoas de se comunicarem entre si. Olá, mãe da música, tudo bem com você? Eu sou o Gui Farias e neste vídeo vamos analisar a letra de Sound of Silence da dupla Simon e Garth Foucault. Um dos maiores problemas que temos hoje é a inabilidade das pessoas de se comunicarem, não somente em um nível intelectual, como também em um nível emocional. Então você encontra pessoas que não conseguem tocar outras pessoas ou amar outras pessoas e essa é uma música sobre a inabilidade de se comunicar, chamada The Sound of Silence. A primeira linha destaca o tema central da canção, o distanciamento e a incapacidade das pessoas de falarem umas com as outras. Ele se consola em descarregar seus pensamentos e emoções para a escuridão, porque é a única pessoa disposta a ouvir. Abre aspas, eu costumo ir no banheiro porque o banheiro tinha azulejos, por isso era uma pequena câmara de eco. Eu ligava a torneira para que a água corresse, gosto desse som, é muito reconfortante para mim e eu brincava no escuro, fecha aspas, ou Simon. A escuridão é frequentemente interpretada como um estado depressivo que o cantor conhece bastante bem. Esta interpretação da linha de abertura foi usada em uma piada de abertura na comédia de televisão americana Presta Devil Not. Porque uma visão que se solte e crepe, deixou-se ver quando eu dormia. E a visão que se plantou no meu coração, ainda resta, dentro do som de sábio. Essas linhas nos levam a acreditar que Simon teve um sonho inspirador, cuja visão pode ser facilmente lembrada quando ele busca o conforto dentro da escuridão. In restless dreams I walked up, in narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp, I turned my color to the cold and dead. A história é que o autor tem um sonho de 10 mil pessoas se curvando a um deus que eles fizeram de luz neon. O deus representa a cultura falsa e superficial que eles estão construindo sobre as estrelas pop e a nota do dólar. O autor se sente como se fosse o único que não se contenta em viver na cultura falsa e trivial que foi declarada. Inclusive, já abordei esses temas de hedonismo na análise de Hotel California. Se você quiser dar uma olhada, está aqui no card. O próprio Simon conecta este verso à cultura popular folk que estava começando a estourar no início dos anos 60. Quando eu vejo a frase sobre as ruas e pedras, provavelmente estava pensando em Manhattan, o Village Q Gardens Hills, o bairro no Queens, onde ele cresceu. Apenas me colocando naquele mundo de cantores que estavam escrevendo sobre o mundo ao seu redor. Robert Hilton, Paul Simon, Uma Vida, página 58. Simon procura transmitir uma mensagem de como a ignorância contamina a mente de tantas pessoas. O silêncio se refere à submissão. Ele revela como as pessoas seguem tão cegamente os governantes sem realmente conhecer as verdadeiras intenções e os antecedentes de um governante. Um povo que adora um político de estimação, revelam a vontade de uma sociedade em prestar atenção aos comandos falados por um líder sem perceber plenamente as consequências desta obediência cega. Alternativamente, isto poderia ser uma continuação do tema da canção sobre o isolamento das pessoas e a incapacidade de se comunicar ou de se entenderem umas com as outras. O jogo de palavras compara falar, fazer sons com a boca, a falar, de dizer algo significativo ou verdadeiro. Faz uma distinção semelhante para a audição. Som que entra no ouvido em comparação com a audição. Tentar compreender. Isso não é tão apropriado aqui, mas é algo estranho na própria canção e pode ser uma tradução de um compositor. Neste caso, sai para uma mensagem especialmente original que nunca será encretida pelo público cativo da TV. Além disso, o brilho de neon dos letreiros segue em paralelo com as propriedades da luz da TV, corroborando esta comparação. Fools that I do not know Silence like a cancer grow Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words like silent raindrops fell Simon tenta avisar as pessoas em seu sonho, mas seu aviso é engolido no abismo da rejeição, pois ninguém o escutará. O silêncio, como o câncer, é um crescimento insalubre e anormal. Aqui ele faz a declaração de recusar-se a se comunicar e ouvir os outros apenas para gerar mais silêncio e mal entendidos. Muito parecido com as células cancerígenas. O silêncio reproduz e consome nossas relações, deixando-nos alienados. Seus comentários caem sobre ouvidos surdos que ecoam nos poços de silêncio. Esta canção pode se referir a uma nação, o povo em particular, mas muito provavelmente se refere às pessoas em geral que se submetem demasiadamente. A canção continua a descrever a rendição do povo em várias linhas, mais notadamente nestas palavras. O significado da canção é para o ouvinte optar e há muitas ideias diferentes. No entanto, ela diz respeito à prontidão de um povo em apoiar um líder, sem perceber completamente os possíveis resultados. As pessoas tendem a idolatrar seus artistas e celebridades favoritas que aparecem nos letreiros de neon da marquise. Uma interpretação alternativa é um dos sinais de neon no sonho, sendo o meio de televisão personificado ou divinificado. Isto explicaria as pessoas falando sem falar e ouvindo sem ouvir. Ali, como quem está observando as pessoas vendo a televisão, como um fenômeno não natural teria dificuldade em conciliar a conversa observada sem qualquer participação ativa do telespectador. As placas de neon são semelhantes aos dispositivos de táfego. Foram feitas para chamar a nossa atenção e nos dizer o que devemos fazer. Infelizmente, todos os sinais foram ignorados. Trocadilho pretendido. Este último aviso tem um tema repetitivo. Repete-se o aviso. Eles atentaram ao seu aviso, continuando o tema do bezerro de ouro. Os sinais que as pessoas estão adorando, estão advertindo-as contra fazer exatamente isso. Mas o brilho superficialmente atraente do meio é mais eficaz do que o conteúdo da mensagem. Por exemplo, esta canção pop é usada como apenas mais uma canção pop para consumir, em vez de ser ouvida e compreendida. Escrever na parede é uma referência bíblica, que se refere a uma profecia de desastre. Daniel 5. Conta a história de um rei arrogante dos babilônios que adorava deuses de ouro e prato. De repente, uma mão aparece e escreve uma misteriosa mensagem na parede do palácio. Daniel foi chamado para interpretar a mensagem. Ele explicou que Deus estava zangado com o rei por sua blasfêmia e que acabaria com o seu reinado. O rei foi morto naquela mesma noite e seu reino dividido. O cortiço é a denominação dada no Brasil e em Portugal a uma casa cujos cômodos são alugados, servindo cada um deles como uma habitação para uma família. As instalações sanitárias são comuns, normalmente nas favelas, geralmente miseráveis e superlotadas. Em vez de serem escritas em uma parede do palácio, onde os mais ricos as verão, as únicas pessoas que veem a desgraça que se aproxima são os pobres. A letra sugere que os profetas que escrevem ou são capazes de interpretar a advertência são os próprios pobres. Possivelmente porque se recusam a adorar os deuses do neon e do ouro. Isto é um pouco mais dedutivo. Há uma reflexão que um profeta não é reconhecido em sua própria casa, o que é outra questão sobre si mesmo. Mas esta lírica implica que os verdadeiros profetas estão vivendo nos metrôs e cortiços. Há também uma dica de leitura do escrito na parede, que geralmente é um chamado para enfrentar a realidade. Que, de qualquer forma, você vê a lírica que o deus Neon diferencia a verdade e, possivelmente, o poder para as palavras nas paredes e nos corredores. A literatura pichada é o que você realmente encontra nessas paredes. Ironicamente ou não, aqueles sem voz na sociedade são os que usam esta disseminação de informação para se expressar. Ou seja, a rachadura é um mural de loucos. Isto significa olhar as pessoas sem voz ou silenciadas para ouvir a verdade, como lembramos o sonhador. Ou Simon era ele mesmo uma dessas pessoas sem voz silenciada pela multidão. O final é um enigma. As palavras nos dizem que, quando uma comunicação significativa falha, o único som é o silêncio. Se você gostou dessa análise, escreva. O meme que faz refletir eu só encontro no Pensando Nisso aqui nos comentários. Assim eu vou saber que você chegou até o final porque está interessado em conhecimento. Bom que você chegou até aqui. Este é o canal Pensando Nisso, que ajuda você a entender e se desenvolver intelectualmente para a vida por intermédio da arte e da cultura. Um agradecimento especial ao Ginius e o portal Tenho Mais Discos que Amigos pela ajuda no roteiro. Se você quiser dar uma olhada no texto completo deles, o link está aqui na descrição. Eu sou Gui Farias, muito obrigado pela sua audiência. Na tela, uma playlist de todas as músicas gringas que eu já analisei. Vale muito a pena maratonar. E aqui um vídeo especial para você. Até o próximo vídeo. Tchau.